Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje é um domingo à tarde, né? E nós estamos aqui em casa porque estamos com essa restrição toda por causa da pandemia. Então, gente em casa, assistindo TV, a gente só fica com o quê? Com fome ou vontade de comer, né? E como é domingo à tarde, eu resolvi fazer aqui para agradar meus filhos e meu marido uma pizza, e uma pizza rápida, uma pizza de liquidificador, super econômica, tá? Você pode depois usar como recheio da pizza o que você tiver lá na sua geladeira, né? Um pouquinho de mozzarela, um pouquinho de queijo, um pouquinho de presunto, não sei, frango desfiadinho, você vê lá, faz um catadinho, faz uma pizza bem saborosa, tá? A receitinha que eu vou ensinar aqui para vocês é para fazermos uma pizza, olha aqui, gente, que pizza grandona. Essa minha assadeira, ela tem 35 cm de diâmetro, tá? De altura apenas 1 cm, porque ela é uma assadeira de pizza. Se você não tiver uma assadeira própria para pizza, pode fazer em formas de bolo mesmo, tá? O legal é fazer, tá? Vamos lá, então. A gente não vai deixar de fazer por causa de uma forma, né, gente? A gente é criativo, a gente pega uma forma redonda de bolo, uma forma retangular e, ó, bora fazer, porque é uma delícia. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar no meu liquidificador um ovo, tá? Um ovo inteiro, né? Vou colocar também 300 ml de leite, tá? Eu estou usando leite integral, mas pode ser também leite desnatado, semidesnatado, o leite que você tiver aí, tá? 80 ml de óleo. O óleo que eu estou usando é óleo de soja. Vou colocar aqui também uma pitadinha de sal, tá? O sal, gente, é a gosto, né? Tem gente que gosta da massinha um pouquinho mais salgada, um pouquinho menos. Vou colocar o fermento, é fermento igual fermento de bolo, tá? Olha aqui, ó, uma colherzinha bem rasa, essas colherzinhas, né, de chá, tá? Porque a massa da pizza, ela não pode crescer muito, né, gente? Massa de pizza é fininha. E vou colocar também duas xícaras de farinha de trigo. A farinha de trigo, tá? Eu usei como medida xícara de 250 ml, tá? Então, aqui, deixa eu colocar um pouquinho da minha farinha e aí eu vou ligar o liquidificador e depois vou colocar o restante. Não vou colocar tudo de uma vez, gente, apenas aqui para o liquidificador ter mais facilidade em misturar a massa, tá? Então, vamos lá. Música Pessoal, eu não acelerei o vídeo, tá? Eu bati aqui em tempo real, então vocês viram que é bem pouquinho tempo que bate. A massa, olha, ela fica com a consistência um pouquinho mais grossa que massa de panqueca e eu esqueci de falar, aqui na minha forma eu untei, tá? Com margarina e polvilhei farinha de trigo, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou colocar a massa. Se a massa, vocês acharem que é muita pizza para a forma que vocês vão colocar, vocês vão dividindo em forminhas, tá? Porque ela tem que ficar fininha mesmo. O objetivo, né? É massinha de pizza. E pizza tem massinha fina, né? Vamos lá. Lembrando que nós colocamos aqui um pouquinho de fermento e isso vai fazer com que ela tenha um pequeno crescimento. Então, vamos lembrar que ela ainda vai crescer um pouquinho, tá? Essa massinha, gente, é muito econômica, né? Porque essa pizza aqui, olha, é uma pizza bem grande, né? É uma pizza que dá dez pedaços, tá? Olha aqui, espalhei. Tem mais um pouquinho de massa aqui, tá? Vou colocar aqui. E, gente, enquanto eu vou levar a minha pizza para assar, porque antes de nós colocarmos essa cobertura, essa massinha tem que dar aqui uma assadinha no forno. Eu já deixei o meu forno ligado, tá? Ele tá a 180 graus. E enquanto vai assar, eu vou ensinar vocês a fazerem um molho caseiro para pizza, que é uma delícia, tá? É esse molho, eu aprendi, inclusive, com uma moça, que é pizzaiola aqui pertinho. Lógico que na pizzaria não usa essa massa, né? Mas o molho é de uma pizzaria muito legal, tem que ir perto de casa, que faz sucesso aqui. Então, eu vou ensinar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vou para o forno, daqui a pouquinho eu mostro. Pessoal, dando continuidade aqui, então, né? Essa nossa delícia de pizza de liquidificador, eu vou compartilhar com vocês o molho de pizza profissional que eu aprendi com uma senhora muito querida aqui para mim. Eles têm uma pizzaria muito famosa aqui no bairro e esse é o molho que eles usam nas pizzas deles lá. Eu posso garantir para vocês que é sensacional, tá? Se vocês quiserem fazer para utilizarem qualquer tipo de pizza que vocês forem fazer aí em casa, vocês vão ver que eu estou falando a verdade, é maravilhoso. Mas também, se você não quiser fazer esse molho, quiser usar aqui na nossa pizza de liquidificador, aqueles molhos prontos que vêm de mercado, né? Molho em sachê, tudo, fique à vontade, tá? É que sempre que eu tenho a oportunidade de fazer pizza aqui em casa, eu gosto de fazer esse porque é um diferencial muito grande. Então, vamos lá. Eu peguei aqui dois tomates maduros, tá? E eles estão com casca, com semente, o tomate inteirinho. Eu só tirei aquela pontinha de cima, tá? Tá aqui, ó, sementinha, casca, tá? A pelinha, né, do tomate, tá tudo aqui. Dois tomates, tá? Aqui eu vou colocar uma colher de sopa de azeite, tá? Gente, eu estou usando azeite. Aqui, se você não tiver o azeite, você pode até usar o óleo também, tá? Uma colherzinha só de sopa. Mas se você tiver o azeite, use que vai dar um diferencial muito grande aqui no sabor, tá? É um toquezinho, mas muda tudo. E aqui eu tenho uma pitada de sal, tá? E um pouquinho também, olha, uma pitadinha também de orégano, tá? E eu vou colocar aqui junto. O sal aqui também, gente, é a gosto, né? Então, se vocês, assim, não quiserem colocar agora, primeiro quiser bater e depois ir experimentando e colocando sal, também pode, tá? Então, agora a gente vai bater aqui até virar uma poupinha, tá? Vamos lá. Gente, aqui como é pouco, às vezes é bom você ir ajeitando ele pra poder liquidificar direitinho, tá? Pessoal, é só isso. Sem mistério. E eu tenho certeza que se vocês fizerem, vocês vão achar esse também o melhor molho pra pizza, tá? Ele fica assim, gente, olha. Deixa eu ver se dá pra ver. Com alguns pedacinhos, tá? Parece que tá clarinho, né? Mas depois que ele for ao forno, vai ficar uma delícia maravilhoso. Mas é como eu disse pra vocês, né, gente? Gosto é gosto. Então, se vocês preferirem colocar aqueles molhos de sachê, tá? Vocês veem aí como o pessoal de vocês aí mais gosta, né? Agora eu vou deixar ele aqui reservado um pouquinho, apenas aguardando a nossa pizza sair ali do forno, tá? Pessoal, primeira etapa aqui prontinho. Já retirei aqui do forno. Olha aqui se dá pra vocês verem. Olha, deixa eu pegar aqui. Na lateral, ela já tá até soltando aqui da assadeira. Então, ela já está bem assadinha, tá? Então, agora, vamos lá, né? Que agora é uma das partes mais gostosas. Mais gostosa é saborear, né, gente? Mas essa parte é muito legal também. Vou espalhar aqui o molho, tá? Eu tô colocando aqui o molho que nós acabamos de fazer. Aí, lembrando, tá? Se você não quiser colocar esse molho, compra aí o seu molho preferido, né? De sachê, como você mais gostar. Mas eu tenho certeza que se vocês tiverem conhecido aqui, depois vocês vão vir me falar aqui se gostaram ou não, tá? Vou deixar aqui, olha, uma bordinha, né? Sem o molho. Espalhei aqui, tá? Agora, gente, vou fazer assim a minha pizza. Eu tenho aqui mussarela, tá? Tá raladinha. Lembra que eu falei pra vocês, né, gente? Vocês vão fazer aí do sabor que vocês acharem mais gostoso, né? O que vocês mais gostam, o que você tiver aí na sua geladeira. Às vezes tem um pouquinho de mussarela, um pouquinho de presunto, ou tem um queijinho prato, sei lá, um parmesão, frango desfiadinho, né? Tem muita opção. Eu vou colocar aqui, olha, mussarela na metade da minha pizza. Tá? Um pouquinho mais, né? Que é pra ficar bem ruim, né, gente? Hoje, de manhã, eu fui no mercado comprar algumas coisas pra fazer o almoço e eu vi essa mussarela lá e eles estavam fazendo uma promoção. Aí, na hora, assim, eu já pensei, sabe? Gente, vou comprar, fazer uma pizza caseira hoje à noite pro pessoal lá em casa. Vou gravar aqui pra compartilhar essa receitinha deliciosa, né? Com os meus inscritos, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Gente, vamos tudo, vai? Pra não desperdiçar nada e ficar bem gostoso. Aqui nessa metade, eu vou colocar aqui tomates, tá? Porque eu estou reproduzindo aqui, eu acredito que é uma das pizzas mais famosas, né? Meia mussarela, meia calabresa. Vou colocar aqui bastante tomate, porque eu amo pizza com tomate, né? Então, aqui eu estou fazendo do jeito como nós gostamos aqui em casa. Aqui eu peguei um gomo de calabresa, fatiei. E essa outra metade, eu vou colocar aqui. Em cima desse pouquinho de mussarela, eu coloquei um pouquinho menos do lado de cá, vou colocar aqui a calabresa. Ai, gente, pizza, eu adoro assim, sabe? Coisas mais simples, né? E essas pizzas, meia mussarela, meia calabresa, é tudo de bom, né? O único problema é que a gente não sabe qual a gente come primeiro quando a pizza chega. Um pedaço de calabresa, um pedaço de mussarela. Gente, me conta aí, nos comentários, qual o sabor de pizza preferido seu? E de onde você está falando, de onde você está me vendo aqui? De qual localidade, tá? Vou adorar aqui saber, tá bom? Bom, coloquei aqui a nossa calabresa. Agora, gente, eu vou polvilhar aqui um pouquinho de orégano, né? Que pizza sem orégano não é pizza, né? O orégano vai perfumar. Vou colocar aqui na parte de calabresa também, um pouquinho de cebola, tá? Eu cortei aqui bem fininha a minha cebola. E enquanto nós estamos aqui colocando, gente, e azeitonas, tá? Eu deixei o forno ligado e agora eu vou aumentar a temperatura dele. Vou aumentar, vou deixar em 220 até 250, tá? Que é pra terminar aqui agora de fazer a pizza, né? Vai derreter a mussarela. Gente, olha que linda! Tá digna de pizzaria, né? Fala sério. Gente, comenta aí, hein? Qual o seu sabor preferido e de onde você está falando. Vou levar pro forno agora e daqui a pouquinho eu venho mostrar pra vocês ela prontinha. Então, até daqui a pouquinho. Pessoal, olha a nossa pizza aqui chegando prontinha. Gente, pensa no cheirinho que tá aqui. Pena que vídeo não tem cheirinho. Se tivesse, vocês iam querer estar aqui agora. Gente, olha que linda! Antes, eu vou cortando ela aqui e eu vou falar aqui já pra vocês, tá? Na primeira vez que eu levei ao forno apenas a massinha, tá? Eu deixei a minha massa lá por 20 minutinhos, tá? E agora, depois que eu coloquei o molho, né? E a nossa cobertura, aí então ela ficou novamente mais 20 minutinhos. Mas aí, pessoal, vocês vão dando uma olhadinha aí no forno de vocês, né? Porque eu sei que forno varia. Às vezes o forno pode estar um pouquinho mais forte, né? Ou um pouco mais fraco. Então, você vai olhando, né? O importante, gente, é não deixar queimar, né? Agora, eu sei que também tem gente que gosta da pizza mais morelinha, outros mais clarinha. Então, aí você fica de olho aí no seu forno, tá? Agora, gente, vamos pra parte ruim que eu já tô aqui salivando. Pegar aqui um pedaço da nossa pizza. Deixa eu ver que terminar de cortar aqui, que não terminou. Olha isso, gente! Deixa eu ajudar aqui com o garfinho, pôr o pratinho bem perto. Porque o meu recheio tá querendo ficar aqui na assadeira. Ele não vai ficar, não! Olha isso, gente! Ai, pra quem gosta de queijo, né? Nada mais gostoso do que um queijinho derretendo. Pessoal, olha que delícia! Olha a nossa massinha aqui, ó! Bem fininha, quase nem dá pra ver. Olha isso, ó! Vou cortar aqui. Olha! O cheiro tá bom, né, Marcelo? Marcelo tá aqui filmando, gente. Já tá querendo um pedacinho aqui da pizza. Olha isso, gente! Olha que delícia! Olha que a massinha do outro lado tá bem assadinha. Pessoal, pode fazer aí. Vai ser sucesso aí na sua casa. Vai agradar em cheio, né, os seus familiares. Ou agradar a você, como eu te falei. Porque nada mais gostoso do que a gente fazer algo que a gente gosta e se agradar também, né? Porque a gente merece. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa receitinha, tá bom? Se vocês gostaram, deixa aquele meu joinha aí pra tá me incentivando. Se inscreve no canal, porque vocês sabem, tudo que eu venho aqui compartilhar com vocês é de coração. É querendo realmente, né, que vocês assim, possam estar usufruindo das receitas que nós fazemos lá na confeitaria. E as que eu faço aqui em casa também no meu dia a dia, tá bom? Gente, é sempre um grande prazer ter vocês aqui. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Faz aí, gente!